É o último fim de semana da estação, a primavera já tá batendo na porta, mas ele vai ser marcado por muito calor, baixa umidade que a gente já vem sentindo aí na respiração, né? Fica tudo mais difícil. Só que eu quero saber com ela como é que fica aí os próximos dias. A Camila Andrade já tá aqui, eu pedi pra ela dar uma voltinha no parque e trazer pra gente essa informação. A gente fez a dancinha da chuva aqui, Camila, e aí quem sabe agora você veio com essa notícia. No intervalo eu tava com os meninos fazendo a dança da chuva. Quem sabe você não vem com a notícia de que vai chover essa semana, minha irmã? Não, não sou eu que trago essas boas novas, viu Nicole? Não tenho previsão de chuva pelos próximos dias e olha, não dá realmente pra acreditar que a gente tá no inverno. Como a gente tava comentando na redação, eu vim de Curitiba e eu peguei três ondas de frio nesse inverno por lá, cheguei agora pouquinho e não dá pra acreditar realmente que aqui é inverno e tá todo esse calor. Eu tô com o nariz ardendo e olha só, aqui no braço, água tem que se hidratar. A umidade relativa do ar tá em 12%, que é já um alerta aí, segundo a Organização Mundial da Saúde, alerta vermelho. Então a população tem que tomar muito cuidado, tem risco maior de queimadas e também tem risco à saúde. Apesar disso, a gente deu a circulada aqui pelo parque e a gente tem visto que tem muita gente se exercitando nesse horário, que não é recomendado justamente por conta dessa questão da umidade. Aqui atrás de mim tem o pessoal brincando de altinha, do lado tem o pessoal brincando de frescobol e toda hora passa alguém por aqui caminhando, fazendo atividade física, apesar do sol, do calor, do tempo seco. O pessoal tá aproveitando essa manhã de sábado pra se exercitar. Hoje a máxima é de 30 graus, mas os termômetros que a gente tem espalhados aqui pelo parque, que claro, estão no sol, estão marcando 35 graus agora, viu? A mínima não deve ultrapassar ou cair mais do que 18 graus. E aí amanhã vai ficar ainda mais quente, vocês estão vendo aí o céu claro por aqui, nada de previsão de chuva, a gente deve chegar a 32 graus e a mínima em 17 graus. A amplitude térmica é grande, mas a temperatura vai continuar subindo. Segunda-feira a gente tem 33 graus e na terça e na quarta 34 graus em pleno inverno, né? Porque a primavera, como você disse, ainda não chegou a mínima em 21 graus. E essa umidade relativa do ar também não vai melhorar muito não, viu Nicole? Vai ficar entre 15% e 20%. Então esses cuidados todos que a gente comentou têm que ser mantidos. Eu tô com a água aqui na mão, tenho hidratante nasal dentro do carro, porque até me acostumar com esse clima aqui de Brasília vai dar trabalho. É difícil, viu Camila? Deixa eu te explicar pra você que tá chegando agora. Brasília tem duas estações, então é diferente lá da sua terra. Aqui são duas estações, a estação é a seca e a chuva. Quando não tá desse jeito tá chovendo bastante. Mas a gente é fácil se acostumar, eu falei pra ela na redação aqui hoje, porque Brasília é maravilhoso, é um lugar maravilhoso de viver. Esse céu maravilhoso, fala Camila, se o nosso céu hoje inclusive tá azulzinho. Passamos aí por uns dias que tava meio cinza, meio estranho, aquele mormaço, aquele... Mas hoje a gente viu que o céu tá azul, a previsão aí é de calor também, pelo menos até terça-feira. Já já a chuvinha chega pra dar aquela aliviada. Seja muito bem-vinda, viu minha amiga? A Brasília que é aqui, a Repórter Rio. Obrigada por suas informações.